Música Quem não sonha encontrar Alguém com jeito Todo especial de ser Pra dividir os momentos De alegria e de dor E os sonhos Compartilhar Com a presença do Senhor Amo você Você foi feito pra mim É o melhor presente de Deus Valeu a pena e ser a você É tudo que eu te sonhei Amo você Quero te parecer de ti Vem fazer se sabe o amém Mas não é o destino a primeira vez Amo você Não tem uma palavra Para agradecer a Deus O brindido O brindido E foi conhecer você Você é a verdade Que mudou a minha vida Quando o sonho se vê Nossa escola é o amor A mais linda que já me vai Amor, você é Você foi feita pra mim Meu melhor presente De Deus Valeu a pena e será você No dia só que Amo você O que é demais é de ti Mas eu te aleitarei Mas pela décima, primeira vez Amo você Amo você Você foi feita pra mim É o melhor presente de Deus O que é bobagem Mas será você Tudo que eu te escolhi Amo você Não quer te mais repetir Tantas vezes já deixarei Mas se ela desce Quanto inteira vez Amo você Mas se ela desce Quanto inteira vez Amo você